Desculpa estragar pra vocês, seu cachorro não gosta de abraço. Ah, isso aqui é bom, hein, Júlia? É bom? Oi, gente, eu sou a Yuri, eu sou apresentador e comportamentalista aqui na PetCivir e hoje estou aqui novamente com a Júlia. Oi, gente, eu sou a Júlia, eu sou designer, não sei nada de comportamento canino, mas estou animada pra esse vídeo. E esse é o segundo vídeo da série sobre comportamento canino, então se você tiver interesse em ver o primeiro, clica aqui no card. Ah, você tem que falar pra lá, é só essa parte. Então eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. A nossa produção vem aqui com um tablet e eu vou tocar alguns vídeos que eu achei na internet pra Júlia e ela vai dar a primeira impressão dela do que está acontecendo e depois eu venho explicando o comportamento por trás daquele vídeo. Vamos lá, vamos começar. Tá com ciúmes. Ai, que bonitinho. Tóxico. O que você acha que ele quer dizer com isso? Ah, eu achei fofo. Ah, eu acho que ele está querendo atenção, ele está com ciúmes e ele está buscando mais carinho da mãe dele. Tá bom, vamos lá. Vamos explicar o que está acontecendo aqui, na verdade. Xiu. O que está acontecendo nesse vídeo, né? Um abraço é um sinal de carinho e afeto para os humanos e para alguns outros primatas. Mas pro universo canino, esse abraçar, entre aspas, é um comportamento que indica conflito. O cachorro só vai abraçar o outro para tentar se impor fisicamente. E quando isso acontece, outros cachorros podem se colocar no meio numa tentativa de apaziguar o conflito e separar as duas partes que estão lá se abraçando. O que está acontecendo aqui nesse vídeo é que o cachorro vê os humanos dele se abraçando e ele tenta se colocar no meio justamente porque ele está achando que está rolando um conflito. Sim. Isso acontece porque é uma grande parte do corpo dele tomado por alguma superfície, que ele não entende qual é, e entende aquilo como uma ameaça. Então ele fica estático na tentativa de mostrar que ele não vai causar problema nenhum, ele vai continuar paradinho. Caraca, é como se a roupa tivesse abraçando ele. Uau. Exatamente. Então cachorros não gostam de abraço, gente. Desculpa. Ah, isso aqui é bom, hein, Júlia? É bom? Vamos ver se você vai acertar o que está acontecendo aqui. Espero que seja positivo, pelo menos agora. Ah, bonitinho. Não é possível que seja ruim, gente. Olha isso. Ah. Isso é um sorriso. Se não for um sorriso, não está possível. Ah, piscininha. Estão curtindo uma piscininha, né? Estão curtindo uma piscininha sozinho. Errado, tá? Não é possível. Esse cachorro está, na verdade, sofrendo. Caraca. O que está acontecendo aqui? Mais uma vez, esse cachorro está dando todos os sinais de conforto, gente. Essa é a verdade. Então, o que ele está fazendo? Repuxando os lábios, que parece um sorriso. A gente falou isso no primeiro vídeo. Ele, ó, orelha para trás, sem encerrar os olhos. É tão bonitinho. Né? Aí, o que ele vai fazer aqui? Vai arfar, essa respiração vai ficar mais pesada. Eu achei que pudesse ser porque estava com calor. O bocejo. O bocejo também é um indicativo de desconforto. Ele não está com sono? Não está com sono nessa situação. Ele vai fazer o líquim. Então, ele está lambendo o nariz. Mais um sinal de desconforto. Então, o que está acontecendo aqui, muito provavelmente, os cachorros estão em pânico de estar em cima dessa porfeira. Então, eles estão extremamente parados, paralisados, e dando todos os sinais de conforto. Então, infelizmente, esse vídeo não tem nada de... Desculpa, Julia. Que droga. Que tristeza. Mas é justamente esse o motivo da gente estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, né? A gente quer trazer conhecimento para vocês, para que vocês reconheçam quando os seus cachorros estiverem dando sinais de desconforto. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo especialmente sobre os sinais de desconforto que um cachorro pode dar e trazer, comente aqui que a gente vai trazer para vocês também, tá bom? Tem um spoiler aqui no vídeo, né? O que você acha que está acontecendo? Estranho. Não sei por que ele está seguindo essa linha aqui. Não parece coisa boa. Parece que ele está meio nervoso. Não sei explicar. E ele fica indo e voltando no mesmo lugar. Parece que ele está meio perdido. Não sei. Me ajuda. Vou explicar para você. Na verdade, gente, de todos os vídeos que a gente reagiu aqui, talvez esse seja o mais triste de todos, né? Meu Deus do céu. Esse comportamento é chamado de pacing. Nada mais é do que um sinal enorme de que aquele cachorro está em grande sofrimento emocional. E que ele vive uma rotina muito pobre em estilos. É muito comum a gente ver esse comportamento em animais silvestres, né? Tipo, em zoológico, que os animais ficam fazendo o mesmo trajeto, indo e voltando. O sofrimento emocional, nesses casos, é tão grande que ele busca o alívio através dos vícios, né? O hábito e o vício acontecem na mesma área do cérebro. O vício nada mais é do que um super hábito. Tudo que é muito recompensador e dispara uma grande quantidade de carga de dopamina no cérebro pode se tornar um hábito, que pode se tornar um vício. A questão é que nos casos em que a saúde mental já está previamente comprometida, a chance dos vícios se consolidar é muito grande. Primeiro porque a busca pelo prazer ou alívio da dor física ou emocional gerada pela dopamina é auto-recompensadora. Aí o cachorro entra num ciclo vicioso, absurdo, de liberação de dopamina e cortisol. O cérebro não aguenta isso e outras questões comportamentais decorrentes de estresse vão aparecer de forma inevitável. E a lista é grande, né? Tem com lambedura compulsiva, latidos compulsivos, coprofagia compulsiva, que é comer cocô, pacing, né? Que é esse andar de um lado pro outro, como a gente viu nesse vídeo. Se coçar de forma compulsiva, correr atrás do próprio rabo de forma compulsiva, caçar insetos imaginários de forma compulsiva, se automotilar e etc, né? Então tudo que é demais tem alguma coisa errada, né? Tudo que é feito de uma forma compulsiva indica que esse animal está em sofrimento. Se o seu cachorro representa algum desses sinais, significa um indício de que ele possa estar em sofrimento. A gente recomenda que você procure a ajuda de um comportamentalista pra analisar a situação do seu cachorro. Vamos lá, o próximo vídeo e o último. Ai, é só bonitinho. Ai, é muito fofo. Tá se coçando. Pra mim, parece que ele gosta da textura da grama e tá meio se coçando, assim. Parece uma coisa prazerosa pra ele. Esse realmente é maravilhoso, tá? Pode comemorar. Esse é ótimo. Muitos cachorros gostam de se esfregar na grama durante o passeio, né? E a gente chama isso de fazer rolinho. A gente não sabe exatamente o porquê dos cães fazerem isso. Pode ser que eles queiram deixar o cheiro deles ali, ou o contrário, pode ser que eles queiram levar o cheiro dali um pouquinho com eles. Seja como for, um cachorro que faz colinho durante o passeio, muito provavelmente é um cachorro que está se sentindo super relaxado e confortável. E é um grande sinal de que ele confia em você, né? Estar de barriga pra cima é um sinal, claro, que ele está numa posição vulnerável. E ele confia o suficiente pra que você fique de guarda e deixe ele apresentar de comportamento sem que nada aconteça pra ele, né? Então ele confia em você durante o passeio de que essa pessoa vai cuidar de mim, então tá liberado eu fazer aqui meu rolinho e estar em paz. Faz sentido. E aí, Júlia, que você gostou desse segundo vídeo que a gente fez junto? O que você aprendeu? O que você curtiu? Ah, eu adorei. Eu gostei. Gostei que a gente terminou com o astral pra cima. Gostei. Eu tenho que decorar esses sinais porque a gente fica achando muito que cachorro sorria. Eu tenho que prestar atenção nisso, mas eu achei muito legal, assim. Entendi muito. É isso, gente. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer outros formatos ou até mais vídeos desse tipo, tá? Não se esquece de se inscrever aqui na PetCivir, comentar, curtir e compartilhar com todo mundo que tem interesse nesse tema também. Vamos falar juntos? Falar o quê? Tchau! Tchau!